Hum, que delícia, é, delícia, salve, salve seus cambada de calabresos, isso aí galera, estamos aqui mais um dia, né, feriadão, dia 1º de maio de 2024, vamos fazer o que? Vamos fazer a substituição do fluido, né, da transmissão da Honda Lead, pra quem tem essas motos automáticas aí, ó, e a bota na cabeça, viu, contar a historinha pra vocês, levei uma, a primeira moto que eu tive, scooter, levei numa oficina mecânica pra fazer a primeira troca de óleo, logo quando eu comprei ela, né, eu não quis, tava com pressa, não quis mexer, levei numa oficina, uma oficina aqui próxima de casa, aqui deve ter uns 30 anos já no ramo o mecânico lá, tá, mecânico de moto especializado, beleza, em todas as marcas de moto, lá tem motos de baixas e altas cilindradas, pedi pra fazer a substituição do fluido, da, do óleo do motor, né, e também pedi pra fazer aí do, da, da transmissão, o mecânico olhou pra mim e falou, não, não tem óleo não, é um óleo só, é só do motor, eu falei, não, tem transmissão, aí ele olhou pra mim e falou, não, acho que não, tem mais de 20 anos que eu tô aqui, caramba, sempre troquei só óleo de motor dessas motinhas, essas motinhas não tem, não tem óleo de transmissão, não é separado, é uma coisa só, eu falei, não, aí eu provei pra ele, na época era Suzuki Burma, e ele ficou de boca aberta e falou, cara, eu nunca que eu ia saber um negócio desse, então pra você que tem essas motinhas aí, não tem muita base, muito conhecimento, tenta até levantar as informações aí pra você não ficar vendido aí, e não passar aí um perrengue de repente, né, com problemas em questão de uma manutenção mal feita ou deixar de fazer essa manutenção, esse óleo, ele não esquenta tanto, né, da transmissão, mas a gente faz aí a substituição também aí, a cada, eu faço a cada três trocas de óleo, eu faço a substituição, é isso aí, voltando, vamos ao que interessa, né, o que interessa aqui é a seguinte informação, a Honda Lead, a gente precisa de fazer essa substituição do outro, ei cachorra da lazareza, eles ficam todos em silêncio, quando eu vou falar aqui pra gravar, eles começam a latir, mas vamos lá, vamos dar andamento aí no processo, a gente solta aqui ó, na Lead, esse parafuso da saída aqui embaixo ó, que é o bujão de saída, né, é um parafuso 12 milímetros, e na parte de cima também tem outro aí, na parte de cima aqui ó, é por onde vai ser colocado, tá, eu já quebrei o torque, tá, para poder agilizar aí no vídeo, beleza, é também 13 milímetros, os dois, os dois bujões são iguais, tá, tanto faz um quanto o outro, mas eu procuro sempre manter eles na mesma posição, o de cima eu volto para cima e o de baixo e coloco embaixo, para não ter problema, às vezes um detalhe no fio da rosca aí, pode dar alguma divergência, né, e dar algum problema, então eu costumo manter eles na mesma posição aqui, tá, então de óleo que vai, aqui vai 120 ml, tá, ó, oil 0.12, significa 120, tá bom, 120 ml de fluido, é uma outra linguagem, né, sei lá se é japonês ou língua, não sei, se é coreano, um raio que eu parto, mas eu sei que é isso aí, é, na transmissão eu estou utilizando o 20W50, beleza, estou usando esse aqui ó, na transmissão, 20W50, ele tem uma viscosidade maior, mais, maior né, mais encorpado, então eu uso na transmissão esse daqui, beleza, no motor dessa Honda Lead aqui vai o 10W30 e no câmbio o 20W50, beleza, aí você deve ter na sua casa aí, se você não tiver, é fácil de encontrar, esse frasco, pra quem não conhece, esse aqui é aquele frasco do, daquele óleo Singer, bem antigo, né, óleo de máquina, todo mundo conhece, isso aqui eu usava até pra fazer receita, antigamente, tanto que serve, pra tanta coisa, né, você tá doido, dá até pra fritar ovo, viu, mas é mentira, né, não, então, aí eu coloco aqui dentro, porque fica mais fácil, pra esgotar, pra esgotar o óleo, eu deixo a nossa moto no descanso lateral, né, pra poder esgotar tudo mesmo, o máximo que puder, do fluido que tá lá dentro, e depois a gente coloca lá no cavalete, né, a nossa moto no cavalete, que é no central aqui, aí você vem, fecha o bujão embaixo aqui, beleza, e depois você vem por aqui, ó, por onde coloca, e você injeta aí o óleo, aqui tem 100ml esse frasquinho, vai 120, então eu coloco o frasco todo, e depois eu coloco mais um pouquinho, mais ou menos por aqui, assim, ó, vai dar um 120, se tiver um pouco a mais, não tem problema, não vai vazar, não vai dar problema nenhum, então, vamos colocar a média de, entre 100 a 130ml de fluido de transmissão em essa moto, aqui, isso ajuda no que? Na manutenção preventiva, você vai conservar aí, bem lubrificado, bem, bem, bem completo, vamos dizer assim, né, o funcionamento aí do câmbio, que tem engrenagens aí dentro, tem rolamentos dentro do CVT, tem, tem o, vídeos aí no canal aí, onde eu mostro, é, eu desmontei nessa parte, eu desmontei pra poder fazer a substituição de um dos, de dois rolamentos, e eu postei no canal aí, então, se vocês quiserem ver, vai tá aí o vídeo, eu vou ver se eu deixo o link na descrição, vocês vão ver aí como que fica, como funciona aí dentro, tá, vocês vêem que tem várias engrenagens, né, que é o que fazem a transmissão, e rolamentos que precisam ser lubrificados, e são lubrificados com óleo, beleza? É isso aí, mais um videozinho curto aí, de poucos minutos, eu acredito eu, de seis minutos, sete minutos no máximo, pra que eu possa passar pra vocês aí, mais algumas dicas de manutenções preventivas de ronda, ou de qualquer moto que seja, seja lá ela qual for, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe, tchau, obrigado!